E aí, Dona Vanessa? Eu já falei do Fama. Ah, você é uma moça. Eu fiquei tão feliz que vocês vieram. E é muito legal falar disso, porque você ganhou o primeiro o Fama, né? É, eu falo que eu fui a percussora de todos esses diários que tem aí, porque... Foi o primeiro de todos o Fama? É, de reality show, assim. É verdade, né? Foi o primeiro. Eu não lembrava desse detalhe. A Vanessa foi a nossa inspiração. A gente assistia ela e falava, cara, quero um dia estar lá também, né? Ele falou isso lá atrás e eu falei, pera, para. Até coloquei no Insta ele falando. É verdade, é verdade. Vocês fizeram, você ganhou três coisas, tem mais que você ganhou? Não, eu fui contar esses dias do que eu ganhei já na TV, eu ganhei sete. Caraca, você tá... Não dá para competir, não. É, tá ganhando demais. Ai, Alfonso... Mas deixa eu entender uma coisa, pera aí. Deixa eu falar, eu cantei no casamento dele, viu? Já tem essa? Saímos chorando, o que que era? É, eu cantei o Happy Day, cantei a cerimônia inteira e depois cantei na festa. Nossa, Alfonso, você se abusou, viu? Abusei. Isso tremeu mesmo, né? Só porque eu sou fã, ele abusou, na moral. Não, eu quero entender uma coisa. A sensação de ali, a competição, cantar ao vivo e tem que ter menos técnica e mais coração para não ficar nervoso e na hora em desespero. Ou não é isso? Ah, eu acho que isso é relativo, né? Eu acho que entra um misto de coisas ali, né? Eu simplesmente fazia aquilo que eu fazia nos barzinhos da vida mesmo. Eu seguia aquele caminho que era o que eu acreditava, né? Eu acho que esses reality shows envolvem muita coisa também, Fábio. Não é só o talento. Eu acho que envolve muito a pessoa, o teu jeito de ser, né? A tua conduta, as pessoas se identificarem, às vezes, com a tua história. Eu acho que é um misto. O Afonso estava falando do negócio aqui, né? Que você foi jurado. É muito complicado você, no momento da sua apresentação, você pensar no vibrato, pensar na enfeição, você pensar na voz que você tem que subir, que você tem que baixar. Você fica maluco, né? Eu acho que você tem que se preparar bastante e na hora de fazer ali, você fazer o que o seu coração manda. Até porque? Acho que se tiver segredo, um dos segredos de quem venceu muito, acho que é isso, né? De fazer com todo amor e com competência. Mas era engraçado, porque a cada semana a gente tinha que vencer o obstáculo de não ser igual ao intérprete que a gente tinha que interpretar, a música que a gente tinha que interpretar. Então, no primeiro programa, eu cantei Lady Marmalade com a Nalanda e com a Ana Luísa. E aí, no segundo, eu pedi pra cantar É o Amor, do Zezé. Bem diferente. Eu lembro disso. Eu lembro. Aí, tipo, a pessoa falou assim, Vanessa vai pra Berlinda. Ela vai cantar Sertanejo e vai se lascar. Foi espetacular, foi muito legal. Aí eu fiz a minha versão, Varão. No outro dia, receba esse leque no meio da sua cara. O Zezé e o Luciano me mandou flores.